Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal com mais uma aula de legislação de trânsito, a melhor de todas. Você que se prepara para concurso público de Polícia Rodóvia Federal, órgão municipal, órgão estadual, DENIT, que é um A, no caso, uma autarquia, guarda municipal, todos os concursos públicos que tenham essa disciplina que eu acho maravilhosa e a que nos acompanha no dia a dia pelas ruas da cidade, né? E essa disciplina tem um tema novo, que é o exame toxicológico. Esse exame toxicológico está trazendo muita polêmica, tem muita controvérsia envolvida com esse exame toxicológico. A lei é nova, essa lei já foi derrogada, ou seja, recebeu uma alteração recentemente. Esse projeto de lei que alterou, recebeu um veto do Presidente da República, aliás, vários vetos, alguns deles foram rejeitados, então trago aqui ultra atualizado o tema de exame toxicológico, claro, dentro da nossa didática, que é específica para você que se prepara para concurso público. Então vamos tratar de uma questão agora do exame toxicológico que eu trouxe aqui para vocês, ó. Vejam só a questão 2022, a respeito do exame toxicológico que diz para obtenção e renovação da carteira de habilitação nos modos do Código de Trânsito Brasileiro assinale a alternativa correta. Vejam só, o próprio examinador, a Banca IBFC, no caso, que fez um concurso para o DETRAN aí, ela se limitou apenas a tratar do exame toxicológico para os casos de obtenção e renovação da carteira de habilitação, mas a gente vai ver que existem outras situações, existe outra situação que exige também agora o exame toxicológico. Mas vamos ver letra A. Os condutores cujo Código de Trânsito Brasileiro exige a realização do exame toxicológico para fins de obtenção e renovação da carteira nacional de habilitação e que tenham idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses a partir da obtenção ou renovação da carteira nacional de habilitação. É o seguinte, pessoal, é importante que vocês entendam que esse exame toxicológico, pela breve leitura que você faz do Código de Trânsito Brasileiro, você chega a entender que os maiores de 70 anos, eles não são obrigados a fazer o exame toxicológico, porque esse entendimento é totalmente equivocado. E eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar aqui para vocês como é que vai ficar o nosso esquema. Então, vou colocar aí na tela, Jean. Vejam só, primeira coisa aqui, o exame toxicológico. Esse exame toxicológico, primeira coisa, ele é exigido apenas para as carteiras de habilitação nas categorias C, D e E. Portanto, categorias de habilitação nas categorias A e B estão dispensadas. Agora, quando nessas situações, quem for habilitado ou quem for se habilitar nas categorias D e E? Existem duas situações quando serão exigidos o exame toxicológico. Primeiro, com relação a CNH, a própria habilitação, no momento da obtenção, ou seja, para que eu obtenha ou a carteira C, ou D, ou E, ou também, se houver necessidade de uma reclassificação, reclassificação, e o que é essa reclassificação já? É eu alterar mudança de categoria de C para D, de D para E. Ou também, no caso de renovação. Nessas três situações, obtenção, reclassificação e renovação da carteira de habilitação nas categorias C e D, E, eu vou ser obrigado a fazer o exame de toxicológico. Só que não é só nessas situações. Para os casos, os demais situações, exige o exame toxicológico também a cada dois anos e seis meses. Ou seja, é o que se chama de periódico. Existe o exame toxicológico em duas situações. Obtenção, reclassificação e renovação da carteira de habilitação, ou seja, é o exame toxicológico vinculado ao documento, e a partir desse momento, você começa a fazer a cada dois anos e seis meses. A cada dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Agora, com relação a essa primeira aqui, é exigido para todas as pessoas, todos, todas as pessoas que são habilitadas nas categorias C, D e E, independentemente da idade. Já o periódico é só para o menor de 70 anos. Ou seja, não há necessidade do menor, do maior de 70 anos, estar submetendo ao exame periódico. Porém, no momento da sua renovação, ou seja, de três e três anos, que é o que geralmente acontece a partir dos 70, o motorista habilitado na categoria C, D e E, ele vai ter que obrigatoriamente ser submetido ao exame toxicológico. Portanto, os maiores de 70 anos estão livres do exame toxicológico? Essa questão, a resposta a essa questão é o quê? Errada. Não estão livres. Eles vão ter que fazer, sempre que houver o quê? Obtenção, reclassificação e renovação da carteira de habilitação. Agora, eles estão livres do exame toxicológico periódico. Quanto à infração, no caso de inobservância disso aí, já. Qual é a infração? Para essas três situações, ou seja, as três situações relacionadas à carteira de habilitação é, se você for pego conduzindo, conduzir veículo positivado, ou seja, se deu positivo seu exame toxicológico, ou também, se você for pego conduzindo veículo sem ter feito o exame toxicológico, a infração de trânsito. E essa infração de trânsito é a mesma para toda e qualquer infração relacionada a exame toxicológico, que é gravíssima, vezes 5. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, será gravíssima, vezes 10, mais SDD. E o que é o SDD? Suspensão do direito de dirigir. Então, a infração é gravíssima, vezes 5. Multa é gravíssima, vezes 5. 293,47 centavos, vezes 5. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, gravíssima, vezes 10, mais a suspensão do direito de dirigir. Só que está faltando uma. Qual é essa que está faltando? Essa daqui de baixo. Essa daqui de baixo é o seguinte. É infração. Se você conduzir o veículo, conduzir, sem ter feito o exame toxicológico, há mais de 30 dias. Se você conduzir o veículo, com o exame toxicológico, periódico, vencido, há mais de 30 dias, é infração a mesma. Gravíssima, vezes 5. Reincidência em 12 meses, gravíssima, vezes 10. E o simples fato de não ter feito o exame toxicológico, é infração também, é justamente o artigo 165-D, que foi vetado pelo presidente da república, porém, esse veto foi rejeitado pelo Congresso Nacional, e como ele foi rejeitado pelo Congresso Nacional, ele está vigendo, ou seja, está valendo. E essa infração, ela não é, não chega a ser uma infração de trânsito. Como assim gera uma infração de trânsito? Não está lá no capítulo? Bem, é uma infração de trânsito, só que não é uma infração relacionada ao conceito de trânsito. Como assim? É o que o pessoal chama de multa de balcão. Você não vai ser multado aqui, não é por dirigir alguma coisa. Você vai ser multado pelo simples fato de não ter feito o exame toxicológico dentro do período exigido por lei, que é de dois anos e seis meses e dois anos e seis meses. Não é uma infração de trânsito, quando eu digo assim, é porque o trânsito, como vocês sabem no conceito básico de trânsito, é a imobilização e circulação de veículos, pessoas e animais. Isso é trânsito. Porém, essa infração é uma obrigação de fazer. Ou seja, você simplesmente não fez algo que era obrigado, está dentro do que se chama de poder de polícia administrativo. Você vai cometer uma infração sem estar a bordo, sem estar conduzindo, sem ser proprietário do veículo. Você simplesmente vai cometer uma infração sem nem sequer, às vezes, ser proprietário do veículo automotor e sem ter conduzido qualquer veículo automotor. Ou seja, basta não ter feito o exame toxicológico que já cabe uma multa lá no balcão do DETRAN. Claro, quem aplica essa multa é o DETRAN. Não ter feito o exame. Quanto? Gravíssima vezes cinco. Reincidência em 12 meses. Gravíssima vezes dez. Mais a suspensão do direito de dirigir. Então vejam. Periódico para os menores de 70 anos. Maiores de 70 anos é dispensado. E no momento da obtenção, reclassificação, mudança de categoria e inovação da carteira de habilitação para todas as pessoas, inclusive os maiores de 70 anos. Ok? Passando ainda sobre o exame toxicológico, sobre o exame toxicológico, o que é que vocês precisam saber? Primeira coisa, se der positivo o exame. Se der positivo, tem direito a contraprova? Tem. Tem direito a recurso administrativo? Tem. Agora, desde que seja sem efeito suspensivo? Jan, e o que é que significa isso? Sem efeito suspensivo? Que no caso, se der o positivo, existe uma repercussão dentro da minha vida. Que repercussão é essa? Olha, eu não vou poder dirigir veículo automotor por três meses. Então há uma suspensão do direito de dirigir por três meses. Se eu discordo daquele exame, se eu entendo que, no caso, o exame foi feito de forma incorreta ou com alguma fraude ou por um laboratório não credenciado pelo DETRAN, então, neste caso, eu posso recorrer, pedir uma contraprova ou recorrer, porém, esse meu recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, eu vou ter que, enquanto ele não for julgado, cumprir essa penalidade de três meses de suspensão do direito de dirigir. E outra coisa, eu só volto a dirigir, só volto a dirigir depois, vou comprovar a negatividade do exame. Tem essa repercussão também. Só tem um detalhe. Essa suspensão do direito de dirigir, ela não exige o curso de reciclagem, porque a própria lei fala verdade a qualquer tipo de penalidade e natureza acessória. E, no caso, o próprio Código de Trânsito conceitua nessa situação que, no caso, o curso de reciclagem, ela tem uma natureza acessória. De fato, tem. Porque o curso de reciclagem sempre ela vai estar atrelada a algo, praticamente quase sempre, na verdade, está atrelada a suspensão do direito de dirigir. Ou, no caso, de uma condenação. Ou, no caso, de uma cassação do documento de habilitação. Cassação, no caso, não. No caso, é condenação criminal ou envolvimento em algum crime. Sempre ela depende de um prévio processo administrativo relacionado à apuração de outro fato. Então, no caso, suspensão do direito de dirigir. Outra coisa, esse exame, ela verifica uma janela de 90 dias de detecção. ou seja, o consumo de drogas dentro do período dos últimos 90 dias. Janela mínima de 90 dias. Então, se o condutor for um ou baseado nos últimos 90 dias, se fizer o exame, vai dar positivo. Então, essa janela pega 90 dias e serve justamente porque, por exemplo, já vou fazer um periódico. O periódico. Se eu fiz um periódico há seis meses e minha carteira vai renovar agora. Então, esse exame periódico que eu fiz há seis meses vai valer para essa minha renovação da carteira de habilitação? não vai valer. Você vai ter que fazer outro. Só vai valer se você tiver feito utilizado o exame há 90 dias porque esse exame ele perde justamente a validade dentro do prazo de 90 dias. E esse exame tem que obrigatoriamente ser feito por laboratórios. E esses laboratórios obrigatoriamente devem ser credenciados por quem? Pelo DETRAN. E o DETRAN não pode, pessoal. O DETRAN não pode fixar nenhum tipo de limitação com relação à ampla concorrência com relação à licitação. Para evitar algum esquema de corrupção dentro da cidade o DETRAN credenciar apenas especificamente o laboratório para que todos os motoristas tenham que obrigatoriamente se fazer naquele laboratório o código de trânsito diz nada disso, DETRAN. Você não vai poder limitar a ampla concorrência restringir ou delimitar territorialmente a área de atuação dos laboratórios da cidade ou, no caso, eventualmente do Estado. Ok, pessoal? Então, esse é o esquema que eu trouxe que as explicações que eu trouxe aqui para vocês tem um exame toxicológico vejam só aqui isso tem tudo no nosso material, certo? Tudo no nosso material toxicológico e infrações do artigo 148-A que é obtenção e renovação dirigir sem fazer o exame e dirigir positivado infração gravíssima vezes 5 e vezes 10 mais suspensão do direito de dirigir. E aqui, ó infração do periódico dirigir com mais de 30 dias de vencido o exame é diferente daqui do no caso do exame de não ter feito o exame de obtenção e renovação que aqui é dirigir sem ter feito se você dirigir sem ter feito o exame é gravíssimo vezes 5 já se é no caso do periódico você não fez o periódico só vai ser infração se você dirigir o veículo com mais de 30 dias de vencimento do periódico ou seja não há essa tolerância com relação a essa da obtenção e renovação da carteira e no caso o artigo que foi rejeitado cujo veto foi rejeitado é esse aqui, ó simplesmente não ter feito o exame e infração gravíssima vezes 5 que a multa era de balcão aplicada lá no Detran então cuidado com relação a essas infrações de trânsito relacionadas ao exame toxicológico aí tem mais a letra B o exame toxicológico para fins de obtenção e renovação da carteira nacional de habilitação busca ferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 120 dias opa nada de 120 dias são quantos dias? 90 dias letra B errada letra A foi o gabarito letra B errada letra C é garantido o direito de contraprove de recurso administrativo com efeito suspensivo nada de efeito suspensivo como eu falei pra vocês aplicada a pena mesmo que recorra o infrator no caso o condutor ele vai ter que desde já cumprir a pena de suspensão do direito de dirigir no caso resultado positivo para os exames toxicológicos errada letra E a comprovação do resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e renovação da carteira nacional de habilitação exigida apenas para os condutores nas categorias D e E nada disso são condutores nas categorias C, D e E e outra coisa com ou não exercício de atividade remunerada registrada lá na carteira de habilitação meus amigos terminamos aqui espero que tenha agradado a todos a nossa didática relacionada a esse tema legislação de trânsito tem muitas aulas vou gravar muito mais aulas com esse nível de aprofundamento que é para você que se prepara para concurso pesado que é da Policial da Guerra Federal e outros certames que com certeza vocês vão ser aprovados Deus abençoe a todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima